Da cor rapaz, ele aí que tá quebrando tudo É o 0-1 da Tiradentes Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã 0-1 da Tiradentes, tá bom? Bandido sempre na postura, piranha joga o pacote Caralho, hoje tem baile lá na norte Caralho, hoje tem baile lá na norte Caralho, hoje tem baile lá na norte Sexta, tem jota, sábado tem a ruinha Se domingo é área 4, eu vou namorar que dia? Sexta, tem jota, sábado tem a ruinha Se domingo é área 4, eu vou namorar que dia? Eu vou namorar que dia? Se domingo é área 4, eu vou namorar que dia? Caralho, hoje tem baile lá na norte Caralho, hoje tem baile lá na norte Caralho, hoje tem baile lá na norte Se domingo é área 4, eu vou namorar que dia? Eu vou namorar que dia? Se domingo é área 4, eu vou namorar que dia? Caralho, hoje tem baile lá na norte